Atenção para essa notícia violenta, um homem executado com mais de 30 tiros de fuzil ao sair de uma festa. Testemunhas informaram a polícia que chegaram a escutar os tiros, mas não viram o que aconteceu. Quem vai contar toda essa história para nós é o Marcos Anelo do SBT do Mato Grosso do Sul, diretamente lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marcos Anelo. Foram mais de 30 tiros, é o que a polícia conseguiu identificar até agora, né? Bom dia! Bom dia, Marcão! Bom dia a todos! Pois é, 30 tiros de fuzil. Denis Palacios, de 42 anos, ele foi morto quando saía de uma festa na cidade de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai. A polícia suspeita que o Denis tem envolvimento com um crime organizado na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Aliás, a guerra entre facções criminosas nessa região já causou, no primeiro semestre deste ano, 87 execuções na região de fronteira com o Paraguai. Nós estamos hoje na cidade de Dourados, que fica a 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai. E aqui é a BR-163. A polícia, inclusive, suspeita que por essa rodovia chega a grande quantidade de armamento e drogas para São Paulo e também Rio de Janeiro. Recentemente, a Polícia Federal flagrou conversas telefônicas do PCC, o primeiro comando da capital, negociando a entrega de 30, ou melhor, 60 fuzis, inclusive calibre até 50, que é capaz de derrubar aeronaves. Esses fuzis seriam entregues no interior de São Paulo. Daí a desconfiança que essa conversa tem a ver com a negociação com os bandidos que fizeram o ataque em Arassatuba, no interior de São Paulo. O ataque lá que gerou uma revolta, causou mortes e deu repercussão até internacional, Marcão. Por isso, as autoridades estão reforçando a segurança nesta região aqui da BR-163, que dá acesso ao Paraguai e também tentando desvendar essas ligações telefônicas que podem ajudar a chegar a esses criminosos que cometeram essa atrocidade em Arassatuba, Marcão.